Jovem morto, na frente do filho de 4 anos, e a esposa também viu tudo. A principal pergunta, este homem foi assassinado por engano? Heron Xavier Fitts, 23 anos. O Heron estava com o filho, com a esposa, foi assassinado em Serro Azul, na Grande Curitiba. E o Balanço Geral teve acesso às últimas imagens do momento em que ele estava vivo ao lado da família. Olha lá o menininho, do ladinho do pai. Esta imagem mostra os últimos instantes, antes dele ser morto. Essa é a imagem do assassinato. Olha lá, duas pessoas em uma moto, para, atira, são vários disparos. Olha lá o menininho correndo. O rapaz cai no chão morto, a mulher levanta a mão na cabeça. Meu Deus, o que está acontecendo? Uma cidade tranquila. Olha a criança correndo ali, o menininho viu tudo. O garotinho está sem dormir. A polícia está avançando sobre esse crime. E eu já adianto, hein? Aqui comigo no estúdio, por favor. Esse caso vai dar muito o que falar, por conta de uma série de informações que estão sendo contextualizadas nas investigações. Mais um assunto polêmico, mais uma reportagem que o nosso núcleo investigativo entra na história para poder atualizar tudo para você. Tivemos acesso às últimas imagens do jovem Heron Xavier Fittes, de 23 anos, executado em uma praça, em Serro Azul, região metropolitana de Curitiba. O jovem, que não tinha passagens pela polícia, mas mesmo assim, levou vários tiros, enquanto cumprimentava os amigos. Esta imagem é do estabelecimento comercial que fica em frente à praça. Mostra Heron acompanhado da esposa e do filho pequeno, de apenas 4 anos. Isso tudo, algumas horas antes da execução. O pequeno pega um refrigerante e, logo depois, Heron faz o pagamento. Para a polícia, a execução de Heron está relacionada a algum problema com as drogas. Mas será mesmo que o jovem tinha algum envolvimento? Bom, essa resposta vem da própria esposa do Heron, que estava junto com ele quando foi assassinado. O Heron não fazia nada de errado, a não ser chegar em casa, do serviço, ficar com a família dele. Nos dias de sábado e domingo, ele saía comigo, com o filho dele, ele ficava aqui, junto com a família, e gostava de ir na casa dos irmãos dele. Ele não fazia nada de errado, nunca mexeu com nada de errado, nunca, nunca, nunca. Aquele era um sábado qualquer na vida do Heron. Sempre que voltava do serviço, pegava a esposa e o filho e vinham até a praça da cidade, para o menino ficar brincando no parquinho. Ficaram algumas horas aqui, comeram doces, até que resolveram voltar para casa. Só que, logo que estavam saindo, o Heron encontrou alguns amigos no ponto de táxi. As imagens mostram algumas pessoas paradas no ponto de táxi. Ali está Heron, a esposa e também o filho pequeno. Quando o motociclista se aproxima e atira dez vezes, Heron e outro rapaz foram baleados. Na hora que ele é baleado a primeira vez, o nosso filho passa correndo do lado. Na hora que ele passa correndo, o Heron se joga atrás dele assim e já cai. Que nosso filho daí foi parado do outro lado. Foi uma coisa muito rápida. A família tem certeza que Heron não era o alvo do criminoso e que ele foi vítima por estar perto dos verdadeiros alvos. Não era para ele. Ele só estava no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas. Logo após o crime, um homem foi detido pela polícia militar por posse ilegal de arma de fogo. E que, possivelmente, ele seria o principal suspeito da execução. O principal suspeito, na verdade, ele se passa por outra pessoa. No mesmo dia, a polícia militar teria feito o flagrante de uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo e que se encontra presa até o momento, aguardando o recolhimento da fiança que foi arbitrada pelo Poder Judiciário. Heron trabalhava como pedreiro. Morava com a esposa e o filho pequeno nessa casinha que fica no terreno dos pais. Mas o sonho dele era, até o final do ano, terminar de construir a casa própria. Não tem como falar mal dele. Para qualquer pessoa que você falar sobre ele, vai contar que ele era um piá alegre, trabalhador e muito família. O menino mais alegre que você pode ter visto foi ele. A polícia segue investigando o caso e não descarta que Heron possa ter sido morto por engano pelo criminoso. O verdadeiro alvo continua vivo. E, ao que tudo indica, o atirador segue solto, podendo matar mais pessoas inocentes. A única coisa que a gente quer mesmo é a justiça, porque a morte dele não seja em vão. Meu Deus do céu, a gente está falando de uma situação que um homem foi morto na frente do filho. Uma criança. Isso não pode ficar desse jeito, mas claro que não pode. E a gente sabe que a polícia está trabalhando muito para trazer a resposta para a família. Agora, vou te falar uma coisa, hein? Sujeito cruel. Atira e ainda, de acordo com a investigação, atirou na pessoa errada. Vou te falar, a minha criminalidade está tirando a paz. até Serro Azul, até Serro Azul, que é uma cidade tranquila. E, ó, suspeitos seguem ainda procurados pela polícia. Teve um que está preso, o outro está procurado. E assim que a polícia prender esse outro, aí a gente vai trazer para você aqui no Balanço Geral também, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.